Olá pessoal, meu nome é Renan Kavik, eu estou aqui em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Estou gravando esse segundo vídeo para vocês para falar sobre a minha avaliação da Manta 28, a mochila viajante da Osprey. Para quem não acompanhou no primeiro vídeo, a mochila viajante ela teve percorrido alguns lugares do Brasil e em cada local um aventureiro faz uma avaliação da mochila. Ela passou pelo Luciano, do Blog de Escalada, o Thiago Borges, do Fé no Pé, o Edinho Ramon, do Sua Casa é o Mundo e eu estou fechando a trilha da mochila aqui para compartilhar um pouquinho com a galera do Aventure Box. Para avaliar a mochila eu fiz um pedal aqui no litoral norte de São Paulo, de mountain bike até a praia da Caçandoca e um hiking na pedra do baú, até a na chata. Bom, eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo algumas informações técnicas sobre a mochila e vou falar sobre algumas coisas que eu mais gostei da Manta 28. Eu gostei bastante do desempenho da mochila, principalmente pela hidratação. Como eu mostrei anteriormente, ela tem uma autonomia bem interessante, com uma bolsa de 3 litros. Eu gostei muito também do projeto da mochila, o desenho dela é bem interessante, ela é muito confortável, tanto pelo peso, tanto pela área de respiração aqui nas costas. O desenho também aqui da alça, ela contorna o corpo, então permite bastante mobilidade no pedal. Ela tem alguns bolsos frontais, né, para guardar com óculos, por exemplo, aqui, o óculos de sol e algumas outras coisas. Você tem também dois bolsos aqui laterais que dão acesso a uma parte interna. E também o bolso central, né, que tem um espaço razoável, não tem muito espaço, né, é para uma trilha de um dia, ou um pedal de um dia, mas é suficiente para você levar comida e algum outro material. Ela tem um suporte também de capacete frontal, mas como o Thiago Borges citou também, o capacete fica preso melhor com as fitas de compressão laterais. Um outro recurso muito legal é esse ímã, que prende o bico da bolsa de hidratação. Um outro recurso bem simples, que às vezes passa despercebido na mochila, é o que eles chamam de Stone on the Goal. Ele tem essa alça aqui na parte inferior e outra aqui na alça da mochila, que permite que você guarde os bastões de caminhada no final da trilha. Bom, pessoal, é isso. Espero que essa avaliação seja útil para você que está pensando em investir numa mochila de hidratação, uma mochila de ataque, e eu vou deixar para vocês depois o meu relato dessas aventuras no Aventure Box. Então, quem quiser pode acessar o aventurebox.com.br e vou colocar mais algumas informações sobre a minha avaliação da mochila também. Um abraço para vocês e até a próxima! Tchau, tchau!